No primeiro instante Vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante Vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dormindo de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dormindo de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh E os anjos cantam nosso amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh E eu queria falar para todos aqueles que estão aqui que nós não estamos aqui para dar início a nada Nós não estamos aqui para começar uma história Porque a história deles não começa nessa noite Essa história já começou há muito tempo Nós estamos aqui apenas para ratificar isso O que aqui acontece, se torne verdade, se torne real A gente não precisava nem estar aqui Se por um acaso só a Roberta e o Vitor entrassem nesse salão Com esse sorriso e com toda essa emoção, já estaria perfeito I want to spend forever by your side I want to love you till the end of time All my troubles wash away When I feel you breathing Everything in its right place I will gladly give you all my days Even when the darkness falls around us And our bodies both let go I just want to wrap my love around your heart and soul I want to hold you when it all comes down I want to hold you when it all comes down I want to be with you when the lights go out I want to spend forever by your side I want to hold you when it all comes down I want to love you till the end of time I'll follow you in two forever Tchau Essa história de vocês é uma história perfeita E o amor ele é perfeito porque o amor é uma força da natureza É uma coisa que eu não canso de dizer e eu quero dizer para vocês aqui para que vocês nunca esqueçam O amor é uma força da natureza O amor não é uma pessoa, o amor não é uma entidade O amor é uma força, uma força da natureza O amor é uma força, uma força da natureza Você seria um amor Você seria uma força, uma força, uma força do corpo Você seria a força que eu precisava em uma noite Você seria a força da natureza Você seria a força da natureza Você seria a força da natureza I know you're a star Where you go I'll follow No matter how far If life is a movie Oh, you're the best part Oh, you're the best part Oh, best part It's the sunrise And those brown eyes, yes You're the one that I desire When we wake up And then we make love It makes me feel so nice You're my water when I'm stuck in the desert You're the talent all I take When my head hurts You're the sunshine of my life O amor, ele não tem dono O amor, ele não pertence a uma religião O amor não pertence a uma pessoa O amor é uma força Você não consegue encaixotar Você não consegue definir o amor Sem falar do próprio amor Porque na matemática a gente fala muito isso É um termo primitivo Não tem como explicar Não existem palavras para definir o que é o amor Sou extremamente feliz por ter conhecido o amor da minha vida tão novo Por ter vivido tudo o que eu vivi Por saber que vou acordar e vou te ver ao meu lado todos os dias E por ter a certeza de que vamos ter a vida inteira pela frente juntos Saiba que aqui se inicia uma nova vida Com novas conquistas, novos sonhos e muito, mas muito amor Você é e sempre será o amor da minha vida Eu te amo, minha vida Obrigada pela reciprocidade e dar sentido a tudo Até nos dias mais difíceis Eu te prometo dar o melhor de mim todos os dias E nunca desistir de nós Eu te amo incondicionalmente E que assim seja pra sempre, se Deus permitir Me perdi o céu da sua boca Me encontrei nas suas curvas Você é labirintua sem saída Me rendi a tua alma nua Vem cá Congelo teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Nós até caís, bebê Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço, só te peço Fica 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 Me queira Me queira Fica Fica Faz o que quiser de mim Contando que não falta tempo pra me amar Fica 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 Me queira Me queira Me queira Fica 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 Faz o que quiser de mim Contando que não falta tempo pra me amar Fica 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 A CIDADE NO BRASIL